Abertura Você passou na URCS e agora deve enviar sua documentação pelo portal do candidato? A primeira coisa a fazer é conferir a modalidade em que você foi lotado em vaga. Ampla concorrência, egresso do ensino médio. L1 Egressos de escola pública e com renda familiar bruta igual ou menor a 1,5 salário mínimo nacional por pessoa. L2 Egressos de escola pública e com renda familiar bruta igual ou menor a 1,5 salário mínimo nacional por pessoa, autodeclarado preto, pardo ou indígena. L3 barra L5 Egressos de escola pública, independentemente da renda familiar. L4 barra L6 Egressos de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena. L9 Egressos de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena e que seja pessoa com deficiência. L9 O segundo passo é verificar se você já tem toda a documentação obrigatória para a modalidade de ingresso para a vaga em que você foi lotado. Se você não tem certeza de quais são os documentos que deve enviar, olhe no edital ou manual do processo seletivo. Ali estão descritos todos os documentos obrigatórios. Para enviar essa documentação através do portal do candidato, ela deve ter sido digitalizada em arquivos de boa qualidade. Só são aceitos pelo portal os formatos .pdf, .jpg e .jpeg e que tenham no máximo 5 megabytes cada. Para fazer a digitalização dos documentos, você pode usar um scanner ou até mesmo o seu celular, se ele tiver uma boa câmera. Há, inclusive, aplicativos que escaneiam documentos através da câmera do celular. É importante que o documento esteja inteiro, sem cortes e com informações legíveis e completas, sem qualquer dificuldade para a análise correta das informações. Para que os documentos sejam analisados, é necessário que estes estejam facilmente legíveis e com uma boa resolução. Jamais faça fotos de parte dos documentos e tente montá-los. E não esqueça, toda a documentação listada no edital do processo seletivo para a sua modalidade de ingresso é de apresentação obrigatória. A resolução do arquivo também é importante, pois tais documentos poderão ser ampliados pelos avaliadores para melhor visualização do que está escrito. Por isso, antes mesmo de fazer o envio, tente você mesmo ler tudo o que está escrito no documento. E não esqueça, toda a documentação listada no edital do processo seletivo para a sua modalidade de ingresso é de apresentação obrigatória. Um último lembrete, o envio da documentação só é finalizado após a emissão do comprovante eletrônico de recebimento da documentação. Um último lembrete, o envio da documentação de recebimento da documentação de recebimento da documentação de recebimento da documentação.